A bola passou, Heber na cara do gol, bateu! GOOOOOOOL! Do Figueirense! Heber 23 minutos, segundo tempo de jogo! O Figueirense já tinha tentado de tudo! Lançamento para o Heber, ele dominou na entrada da área, veja aí! Furou o zagueiro Romulo, o Heber dominou e encheu o pé fora do alcance do Márcio! O Figueirense faz 1 a 0 no placar! Renato Semensati! O jogo era igual, com o Atlético um pouquinho melhor, aí uma falha grosseira individual no lançamento do Igor! O Romulo foi com tanta confiança que ia dominar, quando ele olhou, ela já tinha passado! E aí o Heber, Giovanni, atacante, mostra a sua qualidade! Dominou, ela sobrou na canhota, ele bateu forte, rasteiro! Sem chance para o Márcio fazer a defesa, numa falha grosseira! E na qualidade do Heber, na hora de finalizar! Atenção, está dizendo que está de olho ali, agora sim autorizou a cobrança! Cruzamento para a área, Edson de cabeça! Gol! Do Figueirense! Edson de cabeça, 28, o segundo tempo de jogo! Numa das suas características, né? Cruzamento na área, o Edson subiu lá em cima e tocou de cabeça fora do alcance do Márcio! O Figueirense faz 2 a 0 e fica mais tranquilo no jogo, Renato Semensati! É, o gol do Figueirense aos 23, deu uma paralisia no Atlético! Agora, o Edson Silva, que está ganhando todas no alto, foi sozinho, livre de marcação e mérito também, Giovanni! Para a cobrança do Michael, que colocou a bola na primeira trave, facilitando a entrada do zagueiro para cabecear o Figueirense, faz 2 a 0 e agora tem uma folga no jogo!